Olá, meus amigos! Vamos falar um pouquinho agora de matemática. Matemática para os correios. É a matemática mais básica. É a matemática do ensino fundamental. O que cai lá? Geralmente é uma regra de 3, uma equação, equação primeiro grau, segundo grau. Cai um pouquinho de geometria, o que é a área prana. Cai juros simples. Ou seja, matemática do ensino fundamental. Nada de ficar decorando com as fórmulas enormes e nada disso. Quer ver como é que é fácil? Olha só, trouxe algumas questõezinhas aqui para a gente praticar. Nossa primeira questão fala do Carteiro João. O Carteiro João decidiu pedir um empréstimo para comprar um novo uniforme de entrega postal. Ele pediu R$ 1.000,00 emprestado a taxa de juros simples de 5% ao mês. Quanto ele terá que pagar de juros após 3 meses? Toda vez que a questão te pedir juros, você só vai guardar essa fórmula aqui. Peraí, só me sintonizar. Juros, o nosso J vai ser igual a CTI sobre 100. O que é esses pontinhos que eu estou pondo aqui? Vezes. Por que eu não coloco o X igual a, geralmente, a gente põe na matemática? Para não confundir letra com, senão, você pode achar que X é alguma variável também, alguma letra. O que é o J? Esse J aí está na tela, é o nosso juros. O C vai ser o nosso capital, vai ser esse R$ 1.000,00 aqui, capital. O I é a nossa taxa. O I sempre vem em porcentagem. É aqui a taxa. E o T é o tempo. Olha, 3 meses. Agora a gente já tem tudo. O que a gente quer achar? Sempre uma dessas variáveis aqui, uma dessas letras vai estar faltando. Quanto é? Paga de juros. Ele quer achar o nosso juros. Olha que coisa boa agora. Se ele quer achar o nosso juros, o que a gente não tem? O J. Então, eu posso mudar aqui. O nosso J vai ser igual. Eu não sei o J, repete ele. O C é o nosso capital, como eu falei. O C é o dinheiro, o C é sempre dinheiro. Então, se eu colocar R$ 1.000,00. Nesses R$ 1.000,00, eu vou multiplicar. Eu falei agora, essa bolinha, significa multiplicação. A taxa, que é 5, vezes o tempo, que é 3 meses. Veja que o tempo está em meses, a taxa também. Ambos têm que estar em meses. Se um estiver em ano, o outro estiver em meses, transforma tudo para meses. Você sabe que, por exemplo, um ano tem 12 meses. Então, você consegue fazer essa transformação. Não é legal? Então, aqui, eu dividido por 100. Aí, coloquei o 100 embaixo. Olha que bonitinho. O que eu posso fazer aqui para facilitar? Eu estou aqui para facilitar ajuda para vocês. Ficou uma conta grande? Ficou? Então, se você tiver um zero em cima, um zero embaixo, você corta. Se tem um zero em cima, um zero embaixo, você corta. 10 dividido por 1, 10 mesmo. Esse 10 vezes esse 5 está aí na tela. 10 vezes 5, 50. Vezes 3, 150. Está difícil, mas você fez de cabeça. Você tem 10 vezes 5, é só você acrescentar um zero depois daquilo, 5. 50 reais. 50 mais 50, 100 mais 50, 150. Então, nossos juros, que é 150. Então, nossa resposta aqui? Eita D. Ficou bacaninha? Ficou fácil? Ficou, né? Veja que pediu os juros. Se te pedisse um montante. O que é montante? Montante, vou escrever aqui na tela para vocês. Vou separar aqui. Nosso montante seria os juros mais o capital. Nosso montante seria o quê? O que a gente tinha antes, que é o capital, mais o que se rendeu de juros. Nosso montante seria 1.150. Uma questão não pedir o montante. Estou falando isso porque algumas perguntas podem pedir montante, algumas podem pedir juros. Agora você sabe calcular os dois. Olha como está fácil, viu? Concurso dos Correios. Quer passar? É aqui. Muito material gratuito aqui para você. E a gente também tem nosso curso completíssimo aqui para o Correio. Está legal? Vamos continuar fazendo mais algumas questões? Ó, passar para a questão número 2. Porque aqui, material gratuito, para ter e de muita qualidade aqui para vocês. Vou tentar ensinar o máximo possível aqui. Ó, questão número 2. Agora temos aqui a carteira Júlia. Aqui, ó. Espera aí. Carteira Júlia. Economizou o dinheiro durante o ano para comprar um presente especial para o carteiro Paulo. Opa, Júlia. Ei, Julinha. Quer presentear o Paulo? Só que ela foi lá e economizou R$ 800. Se falou dinheiro, a gente já viu o que? Está falando do capital. Nosso capital aqui vale R$ 800. E deixou dinheiro em uma conta de poupança com juros simples. Se é juros simples, de 4% ao ano. Então, a gente sabe que os juros, se falou porcentagem, é uma taxa. É o I nosso que é 4. É uma conta com juros simples. Quanto dinheiro ela terá no final de um ano? Qual que é o nosso tempo? Um ano. Então, eu posso calcular os juros? Ó. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Nosso CIT. CIT sobre 100. Qual que é o nosso juros? Eu não sei. Mas eu sei que é o capital, que é R$ 800. Que eu vou multiplicar pela taxa de 4. Multiplicar por um ano. Lembra que eu falei? Ano com ano. Viu na questão passada? Tinha meses com meses. Se não tivesse, eu tenho que transformar. Dividido isso tudo por 100. Para facilitar, eu corto esse zero com o de cima. Esse zero aqui com o de baixo. 8 dividido por 1 é 8. 8 vezes 4 dá 32. Vezes 1, 32. Isso mesmo, né? O nosso juros é R$ 32. Só que te pediu juros? Não. Nem tem R$ 32 para marcar. A banca ainda foi boazinha. Tem banca que coloca R$ 32 aqui para você marcar. Aí, o desavisado faz o achê a resposta. Marca e erra. Por isso, dá bastante atenção. Na questão passada, perguntou. Qual a quantidade de juros? A gente marcou juros. Agora, perguntou. Quanto dinheiro ela terá no final do ano? Ela vai ter o dinheiro que a gatinha, que é R$ 800. Então, o nosso montante é o juros mais capital, que vai ser R$ 32, que deu de juros, mais os R$ 800 que ela já tinha. Então, no final do ano, ela vai estar R$ 832. Então, muito cuidado. Quem está perguntando quanto dinheiro ela terá no final? Mesmo se você não soubesse essa fórmula aqui, você sabe. Você tinha R$ 800, rendeu R$ 32, então você tem R$ 832. É o nosso gabarito aqui, bonitinho. E aí? Está fácil? Está fácil ou está difícil? Está vendo? Você vai gabaritar a prova do correio. Eu tenho fé nisso? Ó, continua com a gente aqui. Tem certeza. Com a minha ajuda, do professor Lorne também. Tem uns vídeos aqui do professor Lorne. Vou deixar uma playlist aqui embaixo também para vocês. Uma playlist aqui. A gente já comentou algumas questões das provas passadas. Já está aqui totalmente gratuita para você. Tá? Passa a passo, vou pegar na sua mão e você vai passar. Não tenha medo da matemática. A carteira Maria está participando de uma corrida de entrega de cartas. Ela entregou 80 cartas em duas horas. Opa, já não é juros mais. Então, ela tem aqui 80 cartas em duas horas. Então, quantas cartas que ela vai conseguir entregar em uma hora? Se duas horas ela faz 80, em uma hora ela vai ter que fazer metade, não é? Então, ela entrega 40 cartas por hora. Esses dados a gente tem que começar a pegar também, tá? Se ela continuar no mesmo ritmo, quantas cartas ela entregará em 5 horas? Agora ficou fácil. Por quê? Se eu sei que em uma hora ela vai entregar aqui 40 cartas, basta muito... Então, aqui para virar 5, eu tenho que multiplicar por 5, não é? Então, em 5 horas, eu fiz 1 vezes 5, vou ter que fazer 40 vezes 5 também, ó. 40 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. 200. Então, aqui em 5 horas, ela vai entregar 200 cartas. Bonitinho, bonitinho? Ficou fácil? E aí? Deixa um comentário aí para mim falar. Você conseguiria resolver essas questões sozinho? Sem. Tenta resolver aí. Tenta resolver sem ver a minha explicação. Tem mais questões aqui. Essa próxima questão aqui, tenta resolver sozinho. Pausa o vídeo. Faça bonitinho aí. Lembrando, no concurso do Correio, está para sair nesse ano de 2023. Você não pode deixar para depois. Você tem que começar a estudar agora. Quem deixar para o final, esperar sair o edital, vai estar muito atrasado. Porque já tem muitos alunos lá no meu curso dos Correios, que já começaram a estudar, já tem alguns meses. Dá tempo para você aprender tudo? Dá. Agora, sai o edital. Você vai ter que correr muito para passar. Tá? Olha só. O carteiro Manuel está em treinamento para melhorar sua velocidade de entrega. Ou seja, o Manuel é bem enrolado. Mas aí, o chefinho dele lá mandou ele fazer um treinamento para melhorar a velocidade. Ele, atualmente, leva 15 minutos para entregar uma carta. Opa, está levando 15 minutos para entregar uma carta. Se ele quer reduzir esse tempo para 10 minutos. Opa, então ele demoraria aqui. Normalmente, ele demora 15. Agora, ele vai reduzir o tempo para 10 minutos por carta. Quantas cartas ele poderá entregar em 2 horas? Então, pelo que eu entendi aqui, ele leva 15 minutos para entregar uma carta. Uma carta, 15 minutos. Agora, uma carta vai demorar 10 minutos. 2 horas. Vamos lá. 1 hora tem quantos minutos? Então, aqui a gente não precisa mais disso, né? Porque agora, uma carta demora 10 minutos. E 1 hora tem quantos minutos? 60. Então, se 1 hora tem 60 minutos, isso é 6 vezes mais ou de cima, não é? Então, aqui é 6 vezes mais também. 6 vezes 1, 6 vezes mais. 6 vezes 1, 6. 10 vezes 6, 60. Então, em 1 hora, ele vai entregar 6 cartas. Só que ele quer 2 horas. 1 hora é 60 minutos. Se 1 hora é 60 minutos, quanto é 60 mais 60? 120. Você vai fazer 6 mais 6 dá 12. Então, em 2 horas, se 1 hora ele entrega 6 cartas, em 2 horas, ele vai entregar 12 cartas. E aí? Tá fácil? Tá difícil? O que você tá achando? Essas questõezinhas aqui, a gente teve que pensar um pouquinho para saber o que tá pedindo na questão. Tem questõezinhas que é um pouco mais difíceis, tem questõezinhas que é um pouco mais fáceis. E umas a gente tem que pensar, outras a gente não tem. Vamos passar para a questão número 5? Olha só. A questãozinha número 5. Cadê o meu lápis aqui? Eu já tô perdendo ele. Achei. O carteiro João precisa entregar... Cadê o carteiro João? Tá aqui em cima. Pera aí. O carteiro João... Só acertar meu lápis aqui. Isso. O carteiro João precisa entregar cartas em um prédio que tenha a forma de um triângulo. Então, o que é o retângulo? É triângulo. A gente tem que saber de geometria plana. O que é um retângulo? É uma caixa assim. Quadrado, os quatro lados. Fala de quanto os quatro lados que são iguais? Seria um quadrado. O retângulo, um lado é maior do que o outro. Esse lado é igual a esse, mas esse é igual a esse. Então, eu vou desenhar as janelas aqui do nosso prédio. Parece um pouquinho mais um prédio. Temos aqui a porta aqui do prédio. E tem o quê? A largura desse prédio é 20 metros. Então, aqui embaixo, isso aqui até aqui é 20 metros. E a altura dele é 30 metros. Só 30 metros. Que pé de baixinho. 30 metros de altura. Qual é a área dessa fachada? O que é fachada? Essa parte da frente do prédio. Como calcular essa área de um retângulo? Base vezes altura. Como é que faz isso aqui, então? 30 vezes 20. Quando tem zero, você não precisa fazer aquela multiplicação normal. Multiplica o que não é zero. 3 vezes 2 dá 6. Repete o zero, zero, zero. Se quiser, vai zero, é zero. Então, você multiplica o que não é zero e repete o zero. 600, 600. Quando você faz a área, é metros ao quadrado. Por quê? Tem 30M aqui, 30M aqui, ó. M aqui do metro aqui, M aqui do metro. M vezes M, M ao quadrado. Não esqueça disso. Então, nossa resposta aqui, 600 metros ao quadrado. Área do retângulo. Se fosse a área do quadrado, também. Esse lado aqui, vezes esse lado aqui, ó. Esse vezes esse. Que nem a gente fez aí no retângulo. É do retângulo. E se fosse um triângulo, é a base vezes a altura, também. Isso vezes esse. Porém, todavia, contudo, você vai fazer um lado vezes o outro, vai dividir por dois. Mas por que Jardel divide por dois? Vou te mostrar por quê. Um quadrado é dois triângulos. Então, se você pegar esse triângulo e continuar desenhando aqui, ó. Olha lá meu desenho. Virou um quadrado, virou um retângulo. Então, a fórmula do retângulo quadrado é a mesma. O do triângulo, como o triângulo está aqui dentro, ó. Se você dividir esse retângulo no meio, virou dois triângulos. Então, a fórmula tem esses dois embaixo. Então, o modo de resolver é o mesmo. Do quadrado, do retângulo e do triângulo. Vai mudar para o círculo, vai mudar lá para... Se for alguma coisa oval, se não for reto, vai mudar. Ah, mas o básico do básico, você tem que decorar isso. Bases vezes altura. Tá legal? Então, a nossa resposta aqui foi 600 metros. O que você gostou? Gostou da aula, não gostou? Inscreva-se no canal, para você não perder nenhuma das aulas gratuitas. Eu estou deixando aqui embaixo para vocês a playlist. Deve aparecer aqui na tela também a playlist dos Correios. Muitas aulas gratuitas aqui para você. O único canal que vai te ensinar tudo o que você precisa saber por Correios gratuitamente. 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 A CIDADE NO BRASIL